No baile da aldaria, com tudo o que é bom Chegou a morena e logo agastou Aos novos eventos subiu a tensão Mas que é como um padre, nem um só cristão O melhor de tudo está para chegar Quando seu futuro, ela quis mostrar Põe o meu mundo e vai A malda ligou, a malda lhe parou Para ver o futuro daquele momento O povo falou, o modo que ficou Pois é só coloroso aqui no Trás Montanha Um baile da aldaria, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo agastou Aos novos eventos subiu a tensão Mas que é como um padre, nem um só cristão O melhor de tudo está para chegar O melhor de tudo está para chegar O melhor de tudo está para chegar Quando seu futuro, ela quis mudar Foi sim um monstro, ai, 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 ai Eu gostei de falar A malda ligou, a malda lhe parou Foi a medo do mundo, daquela morena O povo bailou, a noite rirou Hoje é só tudo que canto em aldeia No baile de aldeia foi tudo o que é bom Chegou a morir em um lado a castor Aos novos igrejas subiu a tensão Chegou a morir em uma questão O melhor de tudo está para chegar Quando o seu futuro ele quis mostrar Foi vindo no bar A nota ligou, a aldeia parou Lamento e duro daquela morena O povo bailou, a nota frigou Hoje é só tudo que canto em aldeia Tchau! 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 Música Instrumental Música 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 Música